E a partir de agora vocês, quando saírem por aquela igreja de mãos dadas, como marido, mulher, vocês trilham este caminho juntos, um sendo força para o outro, um sendo alicerce na vida do outro, juntos construindo a felicidade, de acordo com o coração de Deus. Quando nós estamos juntos, o mundo vem alivado, cada color está brilhando tão brilhante, a esperança que nós temos, a história que acontece, juntos encontramos, nós vamos lá um dia em vez 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 em vez. Vocês sejam muito felizes, muito abençoados, continuem com este vigor, com esta alegria, com este sorriso, testemunhando, vivendo alegremente o sim que vocês hoje dão, não perante o Padre, mas diante do próprio Deus. Que os abençoe e que desejam que sejam matrimônios fecundes, frituros e felizes. Deus abençoe e que vocês. Deus abençoe e que vocês. Deus abençoe e que vocês. Tchau, tchau.